Vamos lá então, caminhonete em movimento Foi dada a largada Que bela partida gente, que partida bonita Que exime a partida do Jockey Tiego com o Animal Planeta, um trotador Partiu de pé embaixo, sem medo de ser feliz Deixou correr, mostra que está confiante no cavalo Na ponta, o animal de número 1, Ivone 2, Batman 3, Planeta 4, Black Boy E 5, Halo Ciel Fazendo certinho o dever de casa A baliza de número 1 foi para a ponta Fez como manda o figurino Olha que pelotão, olha que carreira bonita minha gente Todos se estudando O animal de último lugar do Carlos é uma égua que atropela bastante Uma bela de uma égua Vamos ver o que vai acontecer aí gente Chaves vai tirar, tentar tirar o sossego do Ciel A disputa bonita entre Ivone Batman E Black Boy Black Boy o único representante da criação nacional nesse páreo aí gente Um filho de artes black e expresso sutil black girl Batman foi para a ponta Black Boy buscando Vamos acompanhar, vamos acompanhar Batman Batman Black Boy Ivone Alu E Planeta E Planeta Alu